Olá, bom dia. Este vídeo é muito curto, é apenas uma introdução, porque nós quando colocamos nos vídeos que é conteúdo para crianças, aquilo depois não deixa nós transferirmos e guardarmos. Então, este vídeo serve para introduzir no tema oceanos e florestas costeiras, alguns desses vídeos, em concreto uma série que eu fiz associada a outro projeto a que eu estou ligado de criação de apoio à área náutica dos núcleos do Sporting, e uma série que eu fiz sobre uma limpeza, que eu costumo colaborar com a Cascais Si, e há bastante tempo que eu conheço o Miguel Lacerda e que faço do Bruce-me também sobre os seus livros, inclusivamente para o programa Coris. Trabalhámos a sua expedição Dive in Antártida com as crianças do Conselho de Peniche, em especial de Ferrel, que fizeram até uma série de desenhos. Eu destes dias vou fazer um pequeno vídeo sobre isso, mas de momento não tenho nada desse material comigo. Portanto, como eu não consigo guardar diretamente na playlist, vocês vão à descrição deste vídeo e vão encontrar esses vídeos. Beijinhos!